Como cuidar da temperatura do bebê? Será que o bebê está com frio ou está com calor? Será que eu coloco bastante roupa ou menos roupa? Como posso entender isso? Eu tenho uma dica bem prática para você. A sua temperatura é a temperatura mais próxima que o bebê pode estar mais confortável. Ou seja, se você está bem apenas com uma camiseta, você pode colocar uma roupinha bem leve no seu bebê. Agora, se você está sentindo um ventinho, friozinho, é senão que você deve agasalhar um pouquinho mais o seu bebê. Por quê? A temperatura da mãe é tão próxima do bebê porque o bebê estava dentro de você, estava no seu ventre. Então, se você se basear na sua temperatura, o seu bebê vai estar bem. Então, não fique assim com o bebê. Ah, mas eu estou me sentindo bem. Mas será que o meu bebê não está com frio? Não fique pensando assim. Você pode vestir ele da mesma forma como você está. Porque a circulação do bebê é mais ativa do que a circulação de um adulto. Então, você colocar uma roupinha amena, se você está com uma camisetinha, já é o suficiente. O seu bebê, ele não vai passar calor. Agora, se você está sentindo, ah, estou sentindo um friozinho, estou sentindo um ventinho, siga o seu instinto materno. Ah, o meu bebê está precisando colocar sim uma blusinha. Mesmo que as pessoas, ah, não precisa colocar ou tire um pouco essa roupa. Não, eu estou bem assim e o meu bebê também, ele está bem dessa forma. Então, siga o seu instinto apenas de mãe. Não, eu estou bem assim. Não, eu estou bem assim. Não, eu estou bem assim.